Pessoal, muito boa noite a todos. Estamos na Serra Catarinense e fui surpreendido ao reconectar na internet com várias matérias sobre a marcha para Jesus, polemizando a marcha para Jesus. Quero dizer a vocês que o presidente Bolsonaro ontem se dirigiu a mim e não a vice-governadora Daniela Rania. E falo mais, dada a confiança, respeito, intimidade e amizade que eu tenho com o presidente, ele pediu sim, fosse para trás, para não haver aglomeração e tumulto por parte dos populares que acompanhavam a marcha. O presidente sempre foi muito respeitoso, especialmente com as mulheres. Deus abençoe, um forte abraço, boa noite.